Perto de 20 pessoas com deficiência foram capacitadas em saúde sexual e reprodutiva na cidade da Beira. O treinamento durou dois dias e teve como objetivo reforçar o conhecimento desta camada social, a fim de dar réplica na comunidade. Engorajar os clientes que foram capacitados para dar réplica às outras pessoas lá na comunidade, formar as outras, para não ter receio de falar de si próprio. E a pessoa de deficiência também tem os mesmos que viver e não ter receio de o que eles são sobre a sua saúde pessoal. Este desafio foi aceito pelos formandos. Para expandir a informação para os meus clientes e tanto outras pessoas que não sabem o que é a saúde direta. Este desafio eu tenho é de expandir também os meus conhecimentos, para os outros que não aprenderam. Na capacitação foram abordados diversos temas relacionados com saúde sexual e reprodutiva. A gente tem muito, a gente tem muito, na sociedade, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, que vamos nos cuidar pelos filhos também a cagar aqueles filhos, as filhas que queremos. Leis também que protejam as mulheres, como sabem que muitas vezes, são o sexo mais fraco, mas também, fora da mulher e as pessoas com deficiência, muito em particular disso, que algumas vezes a sociedade confunde o programa. As pessoas com deficiência também é igual a outra pessoa normal. Além da saúde sexual e reprodutiva, os participantes aprenderam também sobre temas ligados à saúde pública. Falou-se de malária, a malária é uma doença provocada pelo mosquito, então temos que enterrar os lixos, tapar as águas, os charcos, pequenos charcos em casa, tem mais também capir, por mais não ter capir à volta de casa. Obrigado.